De número 6, processos nº 485000028192015 e 48500004700 de 2015 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Luz e Força de Mococa, CPFL Mococa, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2017 a 2020. Relator, diretor André Peptoni. O contrato de concessão nº 17 de 1999 é que regula a exploração de serviços públicos de distribuição pela Companhia Luz e Força de Mococa, CPFL Mococa. E esses contratos estabelecem a data de aniversário da concessão como 3 de fevereiro. Então, 3 de fevereiro de 2016 é a data para a realização da sua 4ª revisão tarifária. As metodologias da revisão já foram todas aprovadas pela agência. Aqui cabe mencionar que nós tivemos um processo tarifário extraordinário em fevereiro, que foi a última vez que houve alteração das tarifas dessa concessionária. E foi a resolução homologatória 1858, que então homologou os resultados da RTE. E no caso específico, as tarifas da Mococa foram alteradas pela resolução 1870. Então, os resultados da RTE foram alterados pela resolução 1870 para modificar a cobertura tarifária relativa ao encargo CDE destinada à amortização da conta CR, que havia sido definida provisoriamente. E entre 6 e 15 de outubro, tivemos então uma proposta preliminar de revisão tarifária, que foi encaminhada tanto à empresa como ao Conselho de Consumidores. Em 15 de outubro, nós reunimos com os representantes da empresa, na SGT, para a apresentação da planilha. E o Conselho de Consumidores optou por não realizar a reunião preliminar. E a SRD também apresentou a proposta dos indicadores de qualidade, fez a sua análise por meio da nota técnica 86 de 2015. E as informações relativas aos cálculos das perdas técnicas regulatórias foram passadas pela SRD por meio do Memorando 453. E a SFF, pelo Memorando 663 de 22 de outubro, informou os valores que dizem respeito à base de remuneração. O que permitiu a SGT consolidar todas as informações e fazer um cálculo preliminar, que hoje é a melhor informação que temos e que vamos submeter à audiência pública. Esse cálculo está fundamentado na nota técnica da Superintendência de Gestão Tarifária. A nota técnica de número... Estou sem a nota sem o número aqui. Depois eu vou acrescentar no relatório. Então a nota técnica da SGT e também temos uma nota técnica da SRD, que é de número 292, que traz então as informações relativas aos indicadores de qualidade. Agora eu lembro que o processo tarifário vai ser aplicado somente em fevereiro, que é o aniversário da concessão. E que hoje nós estamos trabalhando aqui com série de projeções. Projeções de indicadores inflacionários, projeções de cota de CDE, e que esses números estão sujeitos a alterações até o dia da efetiva realização do processo tarifário, que vai ocorrer provavelmente na última reunião de janeiro desse colegiado. É o relatório. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 6 a 11, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427.96. Bom, o voto é um voto extenso. Eu vou me procurar fazer um resumo, até porque a matéria é preliminar, é uma abertura de audiência pública. Então, de acordo com os cálculos promovidos pela área técnica, considerando então o movimento de parcela A, B e os financeiros, a proposta de um efeito médio de 15,64%, sendo de 26,41% para alta tensão e de 11,61% para baixa tensão. E os principais pontos, eu estou lá na tabela 2, senhores diretores, no que diz respeito a parcela A, nós temos o custo de aquisição de energia com 2,26%, o custo de transmissão com 0,25% e o custo de encargos setoriais com 0,63%, o que faz a parcela A assumir o valor de 3,15% e a parcela B, que é onde de fato opera as regras da revisão. Então, a proposta é de 1,086, de tal sorte que o financeiro é de 5%, 5,01%, agora, perdão, o econômico. E agora entra os financeiros. Então, nós estamos inserindo um valor de financeiro que será arrecadado ao longo dos próximos 12 meses, ou seja, de fevereiro de 16 a fevereiro, a janeiro de 17, de 6,69%, e está sendo retirado o financeiro de 3,94%. E essa conjunção, então, leva o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 15,64%. Na parcela A, acho que merece destaque, eu estou na tabela 3, é a composição do mix de energia da concessionária. Então, nós estamos passando de um mix de R$ 147,46, para um mix de R$ 156,47, o aumento pontual na questão da energia, na aquisição da energia da empresa, de 6,1%. Sobre a parcela B, então, a gente já opera as regras que foram aprovadas para esse novo ciclo tarifário. Então, nós temos a questão da nova UOC, que está sendo aplicada, o que conduz em todos os valores de cálculo, com a questão dos custos anual de ativos, só lembrando que a UOC, ela passou de 7,5% para 8,09%. E, acho que seriam os principais pontos, a questão da cota de reintegração regulatória, que houve aumento de 2,79%, em relação aos valores existentes hoje na tarifa, e se teve um impacto de 0,12%. E essa situação provei, então, dos efeitos de aumento da base bruta, combinado com a taxa de depreciação, que passou de 3,83% para 3,91%, o que conduz àquele efeito meta-tarifa. E sobre os componentes financeiros, nós temos que os mais expressivos foram o CVA Energia, CVA Encargo Setorial, e o financeiro da reversão da RTE, que é o Energia, CDE de Uso, e CDE Energia. E sobre a definição do fator X, ou seja, nós vamos definir os dois fatores agora, o PD, que diz relativo ao ganho de produtividade, e o T, que é a trajetória de eficiência. O PD, a gente busca estimar os ganhos, não é isso? De potencial de produtividade de uma distribuidora em função de uma produtividade média do setor. E o que está sendo proposto para a audiência pública é 1,22 para a PD. E no caso do componente T, que é aquele que busca estabelecer a trajetória na definição dos custos, o que deve ser considerado, então, é 3,08. E o componente Q, que diz respeito à qualidade, a gente estabelece em cada processo de reajuste tarifário. Então, assim, o fator X já parte de 4 e 30, deverá ser acrescido ou diminuído o componente Q no momento da revisão tarifária, do reajuste tarifário. E isso faz com que a participação, a composição da receita com tributos na distribuidora, o segmento de distribuição responda por 24,3%, o de geração por 27,3%, o de encargo setorial 16,9%, a transmissão com 4,7% e os tributos com 26,8%. E outro ponto que merece destaque é a evolução tarifária da empresa. Então, em se aplicando esse aumento em fevereiro, o megawatt-hora residencial, ele vai passar de R$ 453,59 o megawatt-hora, vai passar para R$ 500,90. E a gente mostra a evolução de uma janela ampla de fevereiro de 7 a fevereiro de 16, de como que foi a composição da tarifa, o aumento está inferior aos indicadores inflacionários, e cabe mencionar que lá em fevereiro de 12, no período de 12 a 13, a tarifa chegou a ser R$ 427,00. Aí depois, em 15, foi para R$ 414,00, teve RTE, que teve um aumento devido à CDE, que foi para R$ 453,00 e agora para R$ 500,00. Do ponto de vista tarifário, seriam os pontos mais importantes. E no que diz respeito ao DEC-FEC, eu chamo a atenção para o gráfico 7, as barras são os indicadores apurados, as linhas são os regulatórios, a gente observa que o serviço na área de concessão da CPFL e Mocoque é prestado com qualidade, os valores apurados estão sempre bem inferiores aos regulatórios, e aqui a gente estabelece uma nova trajetória de regulatório, que vai de 17 a 2020, sempre privilegiando a melhora do serviço, chegando em 2020 com 7,40, sendo que a empresa, isso para o FEC, frequência de interrupção, sendo que a empresa operou em 2014 com 7,31. E o que diz respeito à duração de interrupção, em 2014 a empresa empregou 6,88, tolerado era 11, e nós chegamos em 2020 com 8,79. São essas as principais informações, a gente faz uma comparação dos limites de DEC-FEC da CPFL e Mococa com as distribuidoras da região, então o gráfico 10 diz respeito ao DEC, que é a duração da interrupção, a gente avalia que ela está em um patamar intermediário, aqui são os limites de DEC das distribuidoras da região sudeste, com até 500 mil consumidores, e a gente observa que aqui está em um patamar intermediário, a gente tem as colunas e os valores das outras empresas, só para ter uma noção de como está o serviço, tanto com DEC como com FEC. E também chama atenção para a tabela 5, que são aqueles valores, temos limites individuais no conjunto, apesar da empresa praticar com excelência o serviço, mas em um ou outro conjunto, pode não estar sendo observado o DEC ou o FEC, o que levou a um patamar de indenização no ano de 2014 de 90 mil reais. E aqui o que chama atenção é que aumentou bastante, em relação a 12 foi 34, em relação a 13 e 24 deve ter tido algum problema em 2014, que o patamar subiu bastante, ou seja, a gente pode dizer que mesmo estando longe dos regulatórios, mas na comparação de um ano para outro, houve uma deterioração do serviço no ano de 2014. Bom, então diante disso nós vamos abrir a audiência pública, voto pela, diante do que consta nos processos 48500-028-19-2015-19-91 e 48500-047-00-2015-53, voto pela instalação de audiência pública entre 12 de novembro e 17 de dezembro de 2015, nós vamos realizar reunião presencial em Mococa no dia 10 de dezembro, e tudo isso para permitir o debate com a sociedade e obter aprimoramento no regulamento que vai ser ditado, tanto para o estabelecimento da tarifa, como para a definição dos limites do DEC e FEC no período de 17 a 2020, é o voto. Em discussão? É, André, eu acho que lá no gráfico 7 mostra bem o que aconteceu quando você relatou a compensação feita. De fato, em 2014 piorou significativamente os índices, né? 50%. 50%, era isso que eu ia falar. Então, está bem claro por que ela teve que pagar essa compensação. A gente não, por aqui não dá para saber em quais foram os conjuntos, mas deve ter sido algum conjunto significativo, porque o aumento do valor foi bastante expressivo. Esse seu comentário, eu também fiz aqui uma reflexão nessa mesma líquida. Ainda que ela esteja dentro dos limites, como isso relatou, mas eu não sei como está o comportamento em 2015, mas é preocupante a piora de 13 para 14, porque aí ela, se não reverter essa tendência, ela vai rapidamente chegar lá nos limites, o que não é razoável. Se ela já conseguiu, desde 2010 até 2013, se manter mais ou menos em um patamar razoável, mais ou menos equivalente nesse período, a piora em 2014, a não ser que seja uma coisa muito pontual, é preocupante. Então, vale ver como ocorreu em 2015, para que essa situação não permaneça, quer dizer, ela não mude para esse outro patamar, senão ela vai ter problema. Na verdade, piorou os dois indicadores, não foi só um, mas é os dois. Tanto o DEC como o FEC. Bem, aí outro comentário que eu faria, de ordem geral, até vale para esse processo, e os demais, se nós estamos abrindo a audiência pública, é na linha que o relator já comentou. Quer dizer, o que, de fato, a revisão tarifária opera é basicamente na parcela B. Então, aqui o que está sinalizado da parcela B, é evidente que esse é o grande foco da discussão do processo de audiência pública, e que é um impacto bastante razoável, dentro da, vamos dizer assim, da normalidade dos processos tarifários. No caso dela aqui, iria impactar o IRT com essa proposta de 1,86 da parcela B, que é onde incide, portanto, em grande medida, a revisão tarifária. Os demais itens de parcela A, principalmente, aqui é a melhor estimativa, mas certamente ainda vamos discutir para 2016 a definição da CDE, que deve ter impacto importante aqui, a questão da energia de Itaipu e outras coisas que certamente até a deliberação definitiva lá o ano que vem, deve sofrer alterações significativas. Portanto, aqui não é prudente já trabalhar já antecipadamente com o impacto tarifário dessa grandeza, isso será muito melhor apurado, melhor acessibilidade para o ano que vem, certamente será aperfeiçoado, na medida que avança esses demais itens que eu já comentei. Tanto é que aqui o IRT econômico, como nós chamamos, está apontando 5%, ele só é, em grande parte, impactado pelos eventos financeiros aqui, que aí coincidentemente sai um financeiro do ano anterior e o que entra, ambos na direção de aumentar o valor do índice. então é muito mais decorrente desse conjunto de financeiros que modifica de 5 para 15 o impacto final para o consumidor. Mas, de novo, aqui é uma proposta que ainda vai passar por uma certamente longa discussão e os números serão melhor calibrados no custo desse processo até lá a deliberação final o ano que vem. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública entre os dias 12 de novembro e 17 de dezembro de 2015, com reunião presencial em Mococa, São Paulo, em 10 de dezembro de 2015, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Companhia Luz e Força de Mococa e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora no período 2017 a 2020. Próximo item.